Ih, o caramba tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o carro, eu quero a história pra contar Eita porra! Ih, o caramba tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o carro, eu quero a história pra contar Eita porra! Ih, o caramba tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o carro, eu quero a história pra contar Eita porra! Ih, o caramba tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o carro, eu quero a história pra contar Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ih, o caramba tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o carro, eu quero a história pra contar Eita porra! Ih, o caramba tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o carro, eu quero a história pra contar Eita porra! Mulher bonita é o carro, eu quero a história pra contar Mulher bonita é o carro, eu quero a história pra contar